Estou eu aqui, Márcio Léo, resolvendo as questões de biologia do Enem. Desde 2009, eu vou resolver todos os anos da primeira aplicação. Agora estou resolvendo a de 2019, para a gente poder intercalar e ficar uma coisa bacana para você. Antes de qualquer coisa, já vou te pedir o seguinte. Deixa nos comentários sua sugestão. Como é que eu posso melhorar? Se está bom, se está ruim, se está curto, se está corrido? Sempre lembrando, o objetivo agora é resolver as questões. Se você não tem a base teórica, sempre lembrando, precisa estudar. O Enem pede estudo da gente. Então agora é como resolver, é método. E obviamente te ajudando também no conteúdo daquela questão. O foco principal não vai ser o conteúdo. Bora lá então. 2019, estou usando sempre a referência Caderno Azul. Olhe então na tela, para a gente pegar a primeira questão daquele ano, que foi a questão 93 lá na prova. Caderno Azul para você. Texto base, grandão, já falei, saltamos o texto base. Vamos para a pergunta. Olha só. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. Comigo aqui, olha para mim. Vacina sempre é preventiva. Sempre. Vacina estimula o corpo a se preparar para uma possível defesa. Está preparando o seu corpo para produzir anticorpos. Disparando a resposta imune, te preparando, te deixando imunizado ou imunizada previamente. Agora, em relação a qual doença essa vacina está tratando? Vamos ao texto. Olha só. Texto. A doença é a esquistossomose. Atenção nisso aqui. O texto é muito grande. Geralmente é uma introdução. É interessante que você já saiba. Se você não sabe sobre a esquistossomose, eu vou deixar aqui um link de uma playlist só de parasitologia. Parasitologia online. De um curso que eu dei e está aí disponível para você. Pode acompanhar os vídeos lá. Mas olha só. Uma coisa importante. Que geralmente quando se tem uma pergunta que se remete ao texto, a resposta fica ao final. Vou ler isso aqui. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina. Feita a partir de uma proteína extraída do verme. Que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, essa vacina poderá combater e prevenir a doença. Vamos lá. A vacina vai impedir a penetração do parasito? Não. Xistossomo fica na água e penetra pela pele. A vacina não impede isso. Não cria uma barreira na pele. Eliminar o caramujo? Caramujo é o hospedeiro do verme. Está lá na água. A vacina está no seu corpo. Não vai eliminar o caramujo. Impedir o acesso do esquistossomo para o fígado? De jeito nenhum. A vacina não tem a função de atuar somente produzindo anticorpos no fígado. Ela dispara a produção de anticorpos que vão circular pelo seu corpo inteiro. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo? Ou seja, eliminar o esquistossomo na água? Não tem sentido. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo? Fala o texto. Pode prevenir e combater a doença. Achamos nossa resposta. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Se ela vai combater o esquistossomo, estimulando o seu corpo a produzir anticorpos, consequentemente, antes dos sintomas, seu corpo está pronto. Beleza? Se te agregou, já te pedi. Se inscreva. Compartilhe o vídeo. Passe para quem você acredita que pode trazer valor. Valeu? Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.